Batou na zaga, voltou pro Scarpa, levou pra perda direita Vai cruzar na boca do gol, goleiro desviou, cai pro Hulk, vai fazer Tira o zagueiro, voltou pro Hulk na esquerda, é na canhotinha Ele levanta na boca do gol, pro Arana, pro gol, goleiro pegou, largou, meu Deus Caixa lá atrás, eu quero ver, vambora Olha o lançamento do Bruno Fox pro Hulk É o Hulk contra o goleirão, pintou o primeiro gol do Galo O Hulk pra perda direita Ainda ele pro Scarpa, pro gol Caixa! É, não represou também Ele fica esperando o VAR agora, viu Caixa? Ele deu o impedimento Abra a bola pro Arana, Arana ajeitou, costurou, recebeu pro Scarpa, pro Otávio na direita Pro Saravia isolou, longe do gol, é apenas tiro de meta Colou pro Franco na ponta esquerda, levou pra perda direita, pro Arana, levantou pro Hulk na boca do gol Olha a cabeçada, caixa! Gol! Do Galo! Gol! Gol! Gol, do Galo! Está perigoso, está perigoso, eu estava falando Erraram na saída de bola Ajeitada a bola da esquerda para o Franco, para o Arana Na boca do gol e o desvio E ela indo para o fundo do barbante na cabeçada do Zaratio Pode ser pinte uma jogada ensaiada Vai para a bola o Hulk para a perna esquerda Bateu para o gol, nas mãos o goleirão que segura firme João Paulinho abriu na ponta direita Chegou para o domínio do Miscarpa Vai para cima da marcação, para a perna esquerda, para o gol Ele vem para fazer o levantamento de bola Autorizado a batida, caixa Gol Arana, Arana, é do Galo Para o Bruno Fux Abre lá na extrema esquerda, derrubou para o Barana Arana domina e toca para o Franco E devolveu para o Barana e buscou para o Vargas Que sai! Não valeu Está dando impedimento, Tamião Nova cabeçada, volta o Hulk, volta o Pedrinho Acima ainda, ele para o Hulk, dominou Protegeu, fez o giro para o gol Na trave!